Oi gente, tudo bom? Hoje estou aqui para mais um tutorial mega maravilhoso. A gente resolveu fazer um corte super moderno, para dar um ar mais jovem para ela, que estava muito pesado, e também renovar a cor. Esse é o antes do cabelo, ele estava bem comprido, e nessa parte já havia feito o corte, tá? Eu fiz o corte primeiro só da base. Agora eu vou começar a divisão dessa técnica. É uma técnica de contorno, então nós vamos separar cerca de 3 dedos do cabelo em toda a lateral, desde a franja até a nuca desse cabelo. Nessa parte eu mostro para vocês como que é feita a divisão, tá? São mechas em transparência bem fininhas, e logo após eu já comecei a aplicação da primeira mecha, que é dessa forma mesmo. Tem que ser mecha bem fina, para ela poder clarear bem, clarear mais rápido. Depois é só você pegar a mecha, ele sai lá para cima, e deixa o pente fixo ali na base. Se você tiver alguém para segurar o pente para você, é muito mais fácil. Se não tiver, é só apoiar com a mão mesmo. Depois você aplica para as pontas, se precisar, ou se a ponta já for loira, não precisa aplicar, tá? E assim nós vamos seguindo por todo o contorno, tanto a parte da nuca, quanto a parte da frente também, tá? É tudo feito da mesma forma, que ele vai formar um U. Essa parte é onde eu ainda mostro como que está a parte da lateral, tá? Seguindo esse mesmo efeito. Como a ponta daqui da frente já está loira, eu vou deixar a ponta para fora, que é para não correr risco de quebrar o cabelo onde já está loira. A parte de cima, que é o que sobrou sem seu contorno, eu não fiz nenhuma divisão específica, tá? Eu fiz métricas criativas, fui puxando onde eu achei que deveria puxar, para ele ficar um negócio mais, vamos dizer, moderno, não tão certinho, não tão simétrico. Depois de terminar a química, eu enxaguei todo esse cabelo e comecei a aplicação da queratina matizante. E é só você espirrar no cabelo, sem tonalizar, você espirra e espalha com o tente, com a mão, com uma escova, como você preferir. Ela dá um resultado incrível, porque é um resultado que você vê na hora. E além de ela matizar, ela acaba tratando o cabelo também, afinal é uma queratina. Olha só a diferença que dá dessas pontas. Lembrando que essas pontas eu não descolori, viu? É aquelas pontas daquela descoloração antiga dela. E depois eu apenas enxaguei e finalizei esse cabelo com uma escova. Aqui eu mostrei para vocês bem como que fica essa raiz com esse efeito esfumado. E depois, eu só finalizei com babyliss, fiz um babyliss médio, deixei ele bem fechadinho e depois fui soltando com uma escova, para dar um resultado mais natural. Música 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 Gente, um beijo. E até o próximo vídeo. Música 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 Música